Para atrair mais investidores e estimular a concorrência nas concessões de rodovias a taxa de retorno para empresas que vão executar projetos no setor mudou passou de 5,5% para 7,2% O anúncio ocorreu após reunião entre o Ministério da Fazenda e representante do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada A nova taxa interna de retorno vai ser aplicada nos leilões de concessão que começam em setembro Vão ser leiloados nove lotes de rodovias, totalizando 7.500 km A expectativa é que, com a nova taxa, a concorrência aumente Nós estamos tornando muito atraentes as concessões rodoviárias para que haja não só muitos investidores, mas para que haja concorrência Quanto mais atraente o empreendimento, quanto maior a perspectiva de lucro do empreendimento maior será a atração de investidores Além das taxas de retorno definidas nesta quarta-feira, o governo já havia anunciado outras medidas para atrair as concessionárias As condições dos financiamentos, por exemplo, foram ampliadas Eles podem ser feitos em até 25 anos, a uma taxa de juros de até 1,5% e carência de 5 anos Com o aumento da taxa interna, o retorno para o investidor também vai crescer Somando com os incentivos dos financiamentos, vai ficar entre 16% e 20%, dependendo da rodovia